Quando se fala acidente, é porque não se quer assumir a culpa, e a Vale é culpada. Por mais que o senhor diga que a Vale não sabia, o que eu não acredito, o senhor não pode dizer que a Vale não tenha culpa nisso. O senhor mesmo diz que é uma empresa que está das maiores do mundo e que tem mais de uma barragem por ano, uma barragem por dia, uma barragem por dia. E tem também mais de um morto por dia, em três anos e pouco. Não é apenas dizer que isso é um acidente. Quando o senhor diz que é acidente e não vai a fundo para descobrir as responsabilidades, é que eu digo ao Ministério Público que nós temos que ver se não está havendo ocultação de provas em relação à Vale, como ela fez em Mariana. E não adianta o senhor dizer que eu sou presidente agora e não era em Mariana. Mas em Mariana, 20 foram indiciados. Sabe o que a Vale fez? Eu termino porque é uma pergunta que eu quero deixar com o senhor também. Sabe o que a Vale fez? Pagou advogados caríssimos, como paga lobby. Olha na imprensa agora, todos os jornais. Sabe o que tem lá? Um release da Vale, que já fala dele inicial. Mais nada. O lobby da Vale é poderosíssimo. Ele só será quebrado como a CPMI. Vocês continuam atuando como lobby, ao invés de ver as responsabilidades e a culpa que tem. Minas Gerais está sangrando, senhor Fábio, sangrando. O Rio Doce, daquele jeito, é uma dor no coração do mineiro, que o senhor não sabe. E a lama está indo lá para o Rio de São Francisco. E vocês dizendo que simplesmente isso não foi um crime, que não sabe o que aconteceu, que foi um acidente. Que acidente o quê? Barragem não cai assim do dia para a noite, não. O senhor sabe disso. Eu fui relator da comissão da Assembleia Legislativa e sei disso. Tinha manchas lá, escuras já. Tinha água que vinha, se o senhor não sabe, se o senhor quiser uma pista, tinha água nascente caindo daquela porcaria daquela barragem, liquefazendo. E a Vale preferiu continuar lucrando como fez de Mariana. Vocês cometeram um crime. O senhor não pode sair daqui com um release para a imprensa, como se nada acontecesse. O senhor vai ter que voltar aqui para depor numa comissão parlamentar de inquérito, para dizer a verdade para a gente. E não com essa cara lavada, como o deputado disse, dizer que a Vale não é responsável por nada e ficar fazendo lobby para a imprensa nada divulgar, para tentar não ter CPMI, que daqui a pouco vai começar, e não deixar aprovar projeto, que foi sempre o que a Vale fez no Brasil. Vocês fizeram um mal à Minas Gerais muito grande. Sequer imposto paga. Então, sinceramente, a gente tem que repudiar isso. O senhor não pode sair daqui com uma manchete na Folha de São Paulo dizendo que a Vale é a joia que não pode ser punida. Não. A Vale é a assassina. Ela tem que pagar porque ela fez. E eu espero que o Ministério Público seja valente nisso, como nós vamos ser nessa CPMI.